Música Abrir uma janela para as oportunidades. Esse é um dos objetivos do programa Janela Aberta, organizado pela Comissão Permanente do Vestibular a Copervis. Essa é a oportunidade dos alunos do ensino médio conhecerem bem de perto as atividades da UFSM, já que visitam mostras, museus, laboratórios e demais espaços dos centros de ensino. E esses alunos vêm das mais diversas cidades e regiões. Por exemplo, aqui na Mostra de Biologia veio uma turma de Candelária, estou aqui com as moças que vieram para conhecer a UFSM. E aí, como é que está sendo conhecer um pouco do campus e também aqui da Mostra? Está muito legal, é uma oportunidade única. E tu já te identificou aqui vindo nas amostras da UFSM? Não, ainda não, mas eu estou procurando achar um curso que me qualifique. Também satisfação de quem pode palestrar sobre uma possível futura área de atuação dos estudantes. O senhor acha que os alunos que participam dessas palestras depois podem se encantar pelo curso e também vir ser aluno aqui da universidade? Eu te diria que, olha, um N números vieram, já se formaram, então, no exterior, desde que estavam aqui. Assim como o Janela Aberta, que teve a sua 13ª edição de 28 de setembro até 9 de outubro de 2015, a Copervis também promove outros eventos, como o Descubra UFSM, que ajuda muitos alunos a se descobrirem na vida profissional, como afirmou a coordenadora de eventos da Copervis, Simone Marion, no programa Estúdio C da TV Campus. Por exemplo, alunos que são de cidades muito pequenas, que eles chegam aqui e jamais imaginam a nossa universidade deste tamanho. Porque eles são acostumados até na região deles com universidades privadas, que é um prédio. Então, eles chegam aqui e dizem que é maior do que a minha cidade. Então, a gente tem muitos relatos e tem realmente alunos que dizem que conhecem aqui e isso acaba estimulando ele na vontade de estudar, de se esforçar mesmo para conseguir uma vaga aqui na UFSM.